A operação em Vespasiano acaba com um local onde funcionava um desmanche de carros. De acordo com a polícia militar, a prisão aconteceu durante uma operação na região que já era conhecida por este tipo de crime. Ao chegarem ao local no bairro Serra Dourada, os militares encontraram sete carros sendo desmanchados e apreenderam peças de mais de 30 veículos diferentes. A polícia ainda faz buscas na região para encontrar outros dois suspeitos que estavam no local, mas conseguiram fugir. E a polícia apresentou hoje um dos criminosos mais procurados de Minas Gerais. John Lennon, 22 anos, é suspeito de vários crimes. John Lennon foi preso nesta terça-feira depois de tentar assaltar uma casa em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele e um comparsa fizeram uma família refém, mas os vizinhos perceberam a ação e chamaram a polícia. Segundo a PM, na hora, o criminoso tentou subornar os policiais. O próprio John Lennon, assim que a guarnição abordou, ele ofereceu dinheiro para que fosse liberado, mas a polícia militar, procedimento padrão, não aceitou e efetuou a prisão dele. O bandido de 22 anos estava na lista dos criminosos mais perigosos de Minas Gerais. John Lennon é suspeito de homicídio, roubo, falsa identidade, porte ilegal de arma e ameaça. Ele também tinha um mandado de prisão em aberto há seis meses. Volta às aulas, começa a corrida dos pais para a compra do material escolar. O site Mercado Mineiro divulgou uma pesquisa que aponta para uma variação de 500% nos preços desses itens, que pesam no bolso das famílias no início do ano, não é mesmo? Para falar sobre a pesquisa, está em nossos estúdios o diretor executivo do site, Feliciano Abreu. Boa noite, Feliciano. Quais os itens que mais variam os preços? Bom, na verdade, nós tivemos variações significativas, como você disse, de 500%. Mas, olha, para você ter uma ideia, somente o papel fantasia de 48,60 cm custando de 15 centavos até 90 centavos. Um lápis simples, B, preto, de escrever de 18 centavos até R$ 1,00, com a diferença de 455%. E os cadernos que mais pesam na variação de preço, chegando a ter variação no mesmo caderno de 182%, como ocorreu no caderno universitário de 96 folhas, hoje custando de R$ 4,95 até R$ 14,00. Então, os pais têm que redobrar a atenção aí. Feliciano, eu, como comprador de material escolar, como pai, não consigo entender. Qual a explicação para tanta variação? Bom, Paulo, nesse primeiro momento há uma formação de preços. Alguns estabelecimentos colocam seus preços bem acima, com uma margem de lucro muito grande, e por isso que dá uma distorção tão grande. Tanto que uma primeira dica seria essa, esperar um pouquinho mais o tempo, porque a concorrência vai fazer com que esses preços caiam aí com o final de janeiro, início de fevereiro. Então, é muita atenção, porque as variações realmente assustam e dão uma diferença muito grande no final da lista de material escolar. Agora, Feliciano, mudar de região, pesquisar mesmo para fazer a compra, mesmo com esse gasto aí de locomoção, pode valer a pena para o consumidor? Olha, na verdade, nesse caso, o ideal é o consumidor pegar a pesquisa, escolher duas ou três papelarias, a partir daí ele vai nessas papelarias com a lista em mãos e a pesquisa também, porque além dele comprar nos dois locais mais baratos, ele consegue ainda pechinchar o resto. Então, o ideal realmente, a gente nota que há uma diferença principalmente de zona sul, papelarias próximas a colégios tradicionais, que normalmente tem o preço mais caro. Por isso que é aquela história, tem que estar negociando durante todo o período. E outra coisa também, muitas vezes, papelarias de bairro tendem a ter um preço também mais razoável em virtude do custo da loja. Feliciano, as escolas, às vezes, indicam até lugares para comprar. Elas poderiam tomar alguma medida ou algumas medidas para que possa ser impedida essa variação de preços? Olha, poderia sim, na verdade, Paulo. A partir do momento que elas sugerem os preços, elas colocam uma pesquisa também à disposição dos pais, é de fundamental importância. Agora, o que acontece muitas vezes é que os pais ficam desconfiados quando recebem aí a lista de material escolar com sugestão da papelaria a ser comprado. Isso é muito ruim, porque, como eu falei, acaba que o consumidor vai pelo comodismo e paga muito mais caro do que deveria. Isso é uma preocupação que a gente tem constante, porque, como eu falei, tem que procurar em todas as papelarias, de preferência com uma pesquisa, para você não ter que ir na loja também, mas ir no lugar certo, porque você economiza tempo e dinheiro. Bom, a partir de amanhã, essa pesquisa está disponibilizada, né? Feliciano, pelo MercadoMineiro.com.br. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer. Uma boa noite. Boa noite. As sentenças judiciais favoráveis aos pacientes mineiros dobraram os gastos do Estado com medicamentos. Entre janeiro e novembro de 2012, o governo foi condenado a pagar 113 milhões de reais para comprar medicamentos ou ressarcir o gasto das famílias. Simultaneamente, foram reservados, no ano passado, 140 milhões dos cofres estaduais para a política de fornecimento. Em quatro anos, o orçamento da área cresceu 133%, enquanto o gasto com as ações judiciais subiu 169%. Os remédios de combate ao câncer são os que mais encarecem a conta. Uma caixa com cinco comprimidos custa mais de 20 mil reais. Existem também ações em que o paciente requer o pagamento dos remédios, não pelo Estado, mas pela União. Então, foi montado um comitê que vai discutir a divisão destas despesas. A expectativa é que, a partir deste ano, o Estado seja ressarcido naqueles casos em que a União também for incluída no processo. Assinados na manhã de hoje, convênios de cooperação do governo de Minas com a CEMIG e a Polícia Federal. Esses convênios levam às 28 unidades das UAS em Minas os serviços dessas duas instituições. Moradores de Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha poderão tirar os passaportes nas unidades das UAS e 98 serviços prestados pela CEMIG estarão à disposição nas 28 unidades das UAS no Estado. No próximo bloco, você vai conhecer as dificuldades das empresas em cumprir a lei e contratar pessoas com deficiência. E a falha no sistema de check-in causa tumulto no aeroporto de Confinhas. Agora, às 7 horas e 12 minutos, a gente volta já já.